Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos e hoje, depois de vários vídeos de gameplay, vídeos de unboxing, análise de livro-jogo, tem um vídeo de dicas. E hoje a dica vai ser a técnica do Side Play. Side Play, galera, pelo menos dentro do RPG solo, é um termo que eu criei assim, mas a técnica não é minha, com certeza tem muito mestre que faz isso, mas eu cunhei esse termo, Side Play, que ele se refere a que? A toda informação circundante da tua campanha ou aventura. Nossa, que confuso, não entendi nada, fica tranquilo que vai ficar claro. Então, falando um pouco mais esmiuçadamente, o Side Play é o seguinte, você tem a tua aventura, então, teu herói está explorando aquilo, aquele templo e ele quer encontrar um objeto X. Então, separa um dia de jogo, alguns minutinhos, para criar informação em volta desse teu plot. Então, por exemplo, teu personagem está explorando um templo desconhecido. Então, que tal uma sessão, em vez de você continuar com o seu personagem, por que você não faz uma mini aventura de poucos minutinhos contando a história do templo? Usa lá o seu oráculo, de repente cria alguns personagens, NPCs, e muitas vezes em um, dois minutos, você cria uma história muito legal para esse templo, e depois essa história pode vir a influenciar na sua aventura principal. Então, teu personagem está procurando um objeto X escondido dentro desse templo, tenta contar em uma partida, faz uma pausa, como se fosse uma história paralela do último detentor desse objeto, do último proprietário, do último portador. E tudo isso é side play, galera. Só um segundo aqui. Então, isso é o side play. Isso é uma coisa que a gente vê muito na literatura. O Tolkien faz muito isso, né? Por exemplo, os hobbits estão andando, aí eles passam por um determinado lugar. Aí o Tolkien, ele faz um, ele para aquela marcha dos hobbits, e faz um parágrafo, dois, ou às vezes uma página inteira, para contar a história daquele lugar. Ou para fazer um comentário sobre aquele lugar. Isso dentro do RPG solo é o side play. E eu vou dar um exemplo prático, ó o Cebolinha aqui, né? Prático, prático. De como eu estou fazendo isso, e de repente inspira vocês a fazer o mesmo. Eu estou com uma campanha de A Fita. Para quem não conhece, eu tenho dois já vídeos no canal sobre A Fita. E A Fita é um RPG nacional que ele tenta simular os vídeos feitos com câmera na mão, estilo Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Cloverfield, Zombie Diaries, Hack, tem um monte. Eu sou apaixonado por esse tipo de cinema. E gosto muito da Fita. E toda a história é contada em cenas. E o ponto de vista é sempre o ponto de vista da câmera, e não do personagem. Então, tecnicamente você controla as câmeras e não os personagens. Na verdade, você controla a história. E eu estou com pouquíssimo tempo para jogar, na verdade, né? Dez minutos um dia, quinze minutos no outro. Eu tento jogar todo dia um pouquinho, mas nunca dá mais do que quinze minutos. E então, justamente por eu não poder entrar dentro da história e ficar uma hora até estar dentro da história mesmo, eu falei que, cara, eu vou criar muito side play para isso. Então, por exemplo, a minha história se passa no ano 2053, e conta a história dos primeiros astronautas que pousaram em Marte. E chegando lá, eles encontram um templo megalítico, muito velho, muito antigo, e a história se passa contando os horrores que eles acharam, que eles filmaram dentro desse templo em Marte. Então, um dia eu separei, que eu só ia ter cinco minutos, eu sabia que não ia ter mais do que cinco minutos de aventura. Eu falei, cara, não vai dar para aprofundar muito na minha história, então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o dossiê que a NASA está fazendo desses astronautas. Então, eu criei a história pregressa de um dos astronautas. Por que ele foi escolhido para essa missão? Alguns traços de personalidade? Então, eu criei mesmo uma folha, que eu esqueci de pegar, logicamente vou mostrar aqui, mas uma folha de sulfite, que eu criei esse histórico de uma astronauta. No caso, ela chamava Dana Sullivan. Então, eu falei, por que ela foi escolhida? Quais os traços de personalidade que ela tem? Tudo isso através de oráculos, de jogadas e tudo mais. Então, esses cinco minutos, eu tracei essa vida pregressa da Dana Sullivan. No outro dia, aí eu voltei para a minha campanha quando eu pude, no outro dia, eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz com o chefe da missão, que era o Mr. Holland, que ficava em terra, comandando, e ele tinha vários segredos. Então, eu fiz, eu tinha dez minutinhos, eu falei, não, eu vou fazer uma cena do passado do Mr. Holland, explicando pelo menos alguns desses segredos. Então, eu criei uma situação lá, bem rapidinha, uma sala, com várias pessoas desconhecidas, falando sobre o mistério em Marte, e fui rolando essa cena, e aí já tinha várias pistas sobre que mistério era esse. Um dos astronautas, ele tinha uma personalidade bem estável na minha aventura. Então, um dia eu separei, e eu fiz o laudo médico que constatou que ele tinha problemas psicológicos. Eu sei que parece muita loucura isso daí, mas isso causa uma imersão. Então, por exemplo, agora eu estou bem no meio da minha aventura, e eu tenho todas essas informações. Eu tenho cenas do passado do Mr. Holland, que é o chefe da missão. Eu tenho várias características da personalidade da Dana Sullivan, que é uma dos astronautas. E eu tenho essa análise médica de um dos astronautas, eu não me lembro o nome dele. E tudo isso eu vou pegando coisinhas e vou tacando dentro da minha cena atual. E eu quero fazer mais. Por exemplo, a Dana Sullivan, que é uma das astronautas, ela revelou em uma das cenas minhas lá, que ela gosta de escrever. E quando ela era adolescente, ela gostava de ter um diário. Então, quando eu tiver com um pouquinho de tempo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma entrada desse diário, como se fosse algo que ela escreveu há 15, 16 anos atrás. Depois eu vou pegar essa informação e tentar colocar de alguma forma na campanha. Tudo isso, galera, é sideplay. É uma técnica muito usada no cinema, que não tem esse nome, logicamente. E nas séries. Acho que quem trabalhou isso absurdamente bem foi o Lost, aquele seriado Lost. Que a história estava passando e tinha vários flashbacks do passado do personagem. Não precisa ser do passado, de repente você pode fazer isso com o futuro. A história pode se passar em uma cidade e você podia, de repente, fazer uma cena, uma aventura, aí você tem 5, 10 minutinhos, de cenas dessa cidade no futuro. Então, vamos dar um exemplo. É uma cidade de interior, super pacata. E aí, de repente, você faz uma cena que tem aranhas gigantes nessa cidade destruída, com várias bases do exército espalhadas. Aí você fica pensando, meu, como é que eu vou fazer a minha história caminhar até lá? O que pode acontecer para chegar naquele ponto? Então, é isso, galera. Tudo isso é side play. Não é um conceito tão fácil de definir assim, mas depois de tudo que eu falei, se eu tivesse que definir, seria o quê? Seria tudo que acontece em volta, na frente ou atrás, da história principal. Isso é side play, galera. Eu estou me divertindo demais, mesmo com 10, 15 minutos por dia para tentar fazer isso. Quando tem, porque tem dias que eu não consigo, realmente nem 10, 15 minutinhos. O grau de imersão é absurdo. Nesse caso do meu jogo da fita, eu estou montando realmente dossiê. Então, eu comprei um envelope desses envelopes meio amarelados, né, com cor de papelão. E tudo que eu estou produzindo, eu estou colocando lá dentro. E no final vai ser o meu dossiê Marte. Então, você está produzindo uma coisa muito legal. Parece coisa de documento assim, por exemplo, daqui a alguns anos eu vou pegar aquilo, vou ver aquilo. Eu vou lembrar em detalhes a história. Vai parecer um filme que eu criei na minha cabeça. Eu acho que é uma forma muito bacana de passar o tempo, uma forma muito sadia. Ai, mas que loucura, até vocês... Não, não, galera. Você vai gastar 15, 20 minutos do seu dia. A maioria das pessoas que eu conheço que não jogam RPG, gasta muito mais tempo que isso no Facebook, no WhatsApp. Ou jogando, sei lá, esses joguinhos de celular de Candy Crush da vida. Então, galera, eu acho que é uma forma muito válida da gente trabalhar o nosso hobby. Gastando o mínimo de tempo e, na maioria das vezes, de recurso, porque tudo você vai precisar de um lugar para anotar as coisas. E é isso, galera. Então, eu espero que essa dica meio confusa tenha ajudado um pouquinho vocês aí. E vamos para o jogo. E vamos para o jogo.